Música Olá, sejam bem-vindos ao programa Acan da Cidade, que hoje está sensacional. Sabe por quê? Porque quem vão participar desse programa são eles. Fala lá, Bruno! É isso aí, seu Pedro! Hoje teremos a participação de Jonas e Rodrigo. Vai rolar um branca-loupa, pega seu medo na boca, cachaça vai pra cabeça, mulherada branca-bopa. Raila Cristina. O meu passado de miséria, ele apagou, e com seu sangue lá na cruz, ele me comprou. Guilherme Silva. Uma matéria do oitavo encontro do clube do carro antigo de Maringá. Mas não é só isso não. Temos o Você Aqui na TV, o Toca Aí com o Pessoal das Ruas e o Você Sabia sobre Raul Seixas. Falou, Bruno! Está dado o recado. Agora é só participar dos sorteios. Vamos anunciar para os sorteios, né? Sorteios e mais sorteios é aqui no Canto da Cidade. Temos que ter um kit de centímetros melhor do Canto da Cidade, um relógio da Gouveia e também uma limpeza da doutora Patrícia. Limpeza da doutora Patrícia Mara, certo? É só vocês ligarem para nós, com certeza vocês vão ganhar. Ok? Mas deixa eu conversar com o Pedro e vamos para a música, porque agora, antes da música, vamos começar com eles. Jonas e Rodrigo. Tudo bem, Pedro? Certo. O senhor é o senhor? Rodrigo. Rodrigo, o senhor, o senhor Jonas. É o Jonas. Tudo bem? Tranquilo? Prazer. Prazer imenso estar aqui no Canto da Cidade. O prazer é todo nosso. Primeira vez cantando umas modas boas pra vocês. Primeira vez aqui no Canto da Cidade. Isso aí. A dupla já tem oito anos cantando profissionalmente. Faz dois molequinhos. CD gravado. São quatro CDs gravados. É, e... isso aí. Bom, muito bem. Como é que está a programação da dupla pra mês de agosto, setembro? A agenda tá boa? Estamos fazendo um show no Oeste do Paraná e Santa Catarina. E também toda sexta-feira, toda sexta-feira não. Uma vez por mês, na sexta-feira, a gente faz no Estância Gaúcha, não é isso, Rodrigo? Estância Gaúcha, olha aí. Estância Gaúcha, eu falei em Estância Gaúcha. Bailão lá pro povo, lá. Estou, muito bem. Rascar o pé. A Estância Gaúcha ali, realmente, vale a pena, né? Vale a pena. O nosso amigo Fabiano. O seu João também. Obrigado, seu João. Falou, seu João. A Estância Gaúcha está ótimo. É bom demais, né? Ambiente climatizado. É bom pra rascar o pé lá, né, Pedro? Muito gostoso. Tomar umas... Tomar uns whisky de 12 anos. Até eu, desde quando, vou na Estância Gaúcha, vale a pena, né? Madrugada fria, hoje eu vou beber o whisky de 12 anos pra te esquecer. Dá uma história, lá, whisky de 12 anos. Muito bem, quem sabe faz ao vivo. Mas vamos lá, então, eles já estão animados. Vamos então, né? Vamos lá. Jonas Rodrigo, whisky de 12 anos. Simbora. Simbora. Vou tocar minha mão no seu rosto pela última vez Vou tomar o whisky de 12 anos que eu separei Pra despedir de você Afinal, nessa madrugada fria você me revelou Que não queria o meu amor e outro amor encontrou Eu queria saber quem seria a pessoa em questão Esperei E tudo que você contou me deixou mais surpreso Na mesma hora eu virei Esse cara eu conheço Ele é meu amigo e agora mora no seu coração Esse meu amigo você conheceu Lá no seu trabalho você se envolveu Teu cara de bobo, os dois indo de mim Tinham a certeza do meu tristezinho Com o meu amigo você se deitou Oito anos fora que você jogou Uma madrugada fria, hoje eu vou beber Whisky de 12 anos pra te esquecer Ei garçom, traz mais whisky que eu bebo Esperei Tudo que você contou me deixou mais surpreso Na mesma hora eu virei Na mesma hora eu virei Esse cara eu conheço Ele é meu amigo e agora mora no seu coração Esse meu amigo você conheceu Lá no seu trabalho você se envolveu Eu cara de bobo, os dois indo de mim Tinha uma certeza do meu tristezinho Com o meu amigo você se deitou Oito anos fora que você jogou Madrugada fria, hoje eu vou beber Whisky de 12 anos pra te esquecer Madrugada fria, hoje eu vou beber Whisky de 12 anos pra te esquecer Madrugada fria, hoje eu vou beber Whisky 12 anos, pra um disco assim É, mas o Pedrão também, cata um pouquinho, viu? Jonas e Rodrigues Rodrigues, Rodrigues Rodrigues, Whisky 12 anos Olha, não esqueça de ligar pra nós Quando mais você ligar, você vai ganhar, tá? É só olhar no rodapé, você vê dois telefones aí Só ele ligar e já, com certeza, você vai ganhar prêmios Você quer bater um papinho com o Pedrão, o Marcão, o Bruno É só entrar no nosso, na comunidade aí No www.facebook.com.br Programa Canta Cidade, certo? Tranquilo? Mas agora vamos de mais música, vamos Porque aqui é Canta Cidade, aqui é festa, aqui é alegria Com vocês, Jonas e Rodrigues Fugitiva Saindo lá de Barretos, rumei lá pro Paraná No painel do meu poçante, um santo pra abençoar Na minha mala eu trazia, proféus que ganhei por lá De lá sou de montaria, sou pião de inveja No alto da madrugada, um gemido eu ouvia E vinha do bagageiro, um choro de desespero Me deixou com agonia Parei a caminhonete, de cospe fogo na mão Abri logo o bagageiro, meu queixo caiu no chão Moça linda e delicada, saiu gritando pião Por favor não faça nada, eu não quero confusão Tenho de família humilde, criada e comitiva Não quero o seu dinheiro, com um olhar verdadeiro Me disse sou fugitiva Saí cantando o pneu, ouvindo a sua história Pião que se aproximava, apaixonava na hora Depois do primeiro beijo, não queriam ir embora Um milhão de pretendentes, deixei por aí afora Por isso sou fugitiva, até hoje procurada Confesso a você pião, roubei muito o coração Não quero ser condenada Dois anos já se passaram De tudo que aconteceu Muita gente me pergunta Se ela desapareceu Pião rico apaixonado Na minha porta bateu Atrás do seu paradeiro Achando que ela morreu Amigo pra ser sincero Eu também me apaixonei Ou sabem o que eu lhe digo Ela mora aqui comigo A fugitiva eu casei É isso aí, Jonas e Rodrigo Foi um sucesso aqui no Cana Cidade Certo? Gente, agora tem um recado da doutora Patrícia Mara Na doutora Patrícia Mara, você cuida melhor do seu sorriso Doutora Patrícia Mara faz endodontia, ortodontia, periodontia, cirurgia, prótese e implantes Claramente, muito mais A doutora Patrícia Mara atende adultos e crianças Pelos convênios Prever, receio estadual, ordem dos músicos do Brasil e muitos outros O consultor da doutora Patrícia Mara fica na venda de São Paulo 1110, telefone 3028-5880 Doutora Patrícia Mara, telefone 3028-5880 Agora vamos mandar um abração aos nossos amigos telespectadores A Lúcia Aparecida, o Hélio Estorto de Marialva Sônia Maria de Paissandu Rosinei Machado e Maria Eduarda daqui de Maringá Obrigado pela audiência aí, Paissandu, Marialva Toda a região nos assiste, né? Também que mandar um abraço especial para toda a região Parnavaí, Cianorte, Campo Morão Obrigado aí, a audiência que nós temos Também aí a região Vale do Ivaí, né? Região Noroeste, Vale do Ivaí, São Pedro Ivaí, São João Todo o pessoal aí da Astoga também Obrigado pela audiência do programa Canta Cidade Mas agora, sabe que também o Canta Cidade está na rádio online, né? Nós temos aí todo sábado a partir das 16 horas E domingo a partir das 11 horas Você quer acessar a rádio? É muito fácil www.radiocidade10.net E vai curtir lá então o Canta Cidade na rádio online Agora, mais música? Vamos porque o pessoal está vendo Olha, a dupla é muito boa, né? E nossos espectadores estão gostando Estão pedindo mais, mais música mesmo Então vamos lá, já que vocês pedem Vamos lá então atender, né? Porque agora é a hora de Jonas Rodrigo Jonas e Rodrigo e a música Arranca! Opa! Bateu saudade, cê quer me ver Tá me ligando o tempo todo, eu não vou atender Tô preparando um peguelê Chamei a mulherada pra festa, menos você Vai a Júlia, vai a Dani, vai a Cissa, vai a Fê Vai a faculdade toda, só não convidei você É bom pra você aprender Vai rolar um arranca-roupa, pegação, beijo na boca Cachaça vai pra cabeça, mulherada fica louca Vai rolar um arranca-roupa, pegação, beijo na boca Cachaça vai pra cabeça, mulherada arranca a roupa Arranca a roupa, arranca a roupa Vai rolar um arranca-roupa, pegação, beijo na boca Cachaça vai pra cabeça, mulherada fica louca Vai rolar um arranca-roupa, pegação, beijo na boca Cachaça vai pra cabeça, mulherada arranca a roupa, arranca a roupa Arranca a roupa aí, mulherada! Bateu saudade, cê quer me ver, tá me ligando o tempo todo eu não vou atender Tô preparando um peguele Chamei a mulherada pra festa, vendo você Vai a Júlia, vai a Dani, vai a Cissa, vai a Fê Vai a faculdade toda, só não convidei você É bom pra você aprender Vai rolar um arranca-roupa, pegação, beijo na boca Cachaça vai pra cabeça, mulherada fica louca Vai rolar um arranca-roupa, pegação, beijo na boca Cachaça vai pra cabeça, mulherada arranca a roupa É isso aí, Jonas e Rodrigo, arranca a roupa A música é animada, viu? Gente, não esqueçam Olha um recadinho da Silva Mar e assim Olha, o 24º Maringá Liquida hoje Hoje de manhã, né? Das 8 às 18 horas, domingo, das 14 às 20 horas Então não percam, são mais de mil lojas participando Então, Maringá Liquida aí Um padrocínio exclusivo Siva Mar E assim, eles estão promovendo essa grande liquidação Aí, 24º Maringá Liquida E hoje e amanhã O comércio vai ter um horário especial Lá, Maringá Liquida Das 8 às 18 horas E domingo, das 14 às 20 horas São mais de mil lojas participando É a hora de você aproveitar Neste sábado e domingo, ok? Mas agora nós vamos querer que o nosso colega Aí, passe o telefone para os telespectadores Para shows A gente quer agradecer demais a presença aqui no Canto Cidade Obrigado, valeu, valeu ao Bruno Valeu toda a equipe aí Ao Pedro Santos Falar que quem quiser contratar Jonas e Rodrigo É só ligar no 9744 É aqui nessa 9744 4444 9744 4444 É fácil, não é, Rodrigo? Vamos fazer a festa lá, galera Arrasta a pé bonito Modão romântico Agradecer também, Pedro Santos A você e a toda a equipe E muito bom fazer a festa com eles aqui Verdade Quem quiser procurar Jonas e Rodrigo no Facebook Também é só digitar lá Jonas e Rodrigo vai encontrar Valeu, gente Falou Um grande abraço O recado está dado É só você entrar em contato com eles E fazer aquela festa Ok? Mas vamos agora a um breve comercial E daqui a pouco Mais música no Canto Cidade Canto Cidade Seu sucesso começa aqui Na doutora Patrícia Mara Você cuida melhor do seu sorriso Doutora Patrícia Mara Faz endodontia Ortondontia Periodontia Cirurgia Prótese Implantes Claramente Muito mais A doutora Patrícia Mara Atende adultos e crianças Pelos convênios Prever Receita Estadual Ordem dos Músicos Do Brasil E muitos outros O consultor da doutora Patrícia Mara Fica na Avenida São Paulo 1110 Telefone 3028 5880 E o negócio Acredito que propaganda funciona não Viu? Ué por que? É de comercial Você acha que alguém vai comprar isso aí Porque dizem que é bacana Que é isso Que é aquilo Você acha que não? Claro que não, meu irmão. Ninguém faz isso. Alô? Eu? Opa! Estou vendendo sim. Pintura está perfeita. Banco de couro, teto solar. Completinho. Carro está maravilhoso. Carro de madame. É. Baby, you're really in love. Cause you're happy with me. You just give me a shout. There's nothing wrong with me. Baby, what you're dreaming of? If you were right with me. Estamos de volta com Canta Cidade. Agora a Raila Cristina vai cantar, mas antes da Raila cantar, nós vamos mostrar um pouquinho com ela. Raila Cristina, tudo bem? Tudo bem. Você canta a música Serrana de Góspio. Isso. Há quanto tempo você canta a música Serrana de Góspio? Faz oito anos que eu canto, mas com um CD assim faz uns três anos. Três anos. Isso. E o sucesso absoluto. Muito bom. É, com certeza Deus está abençoando. Muito bem. E agora você já tem um CD gravado? Isso. Nós temos o primeiro lançamento. Hoje eu vim aqui para divulgar o segundo. O segundo. Isso. Muito bem. E a música é? Casa de Milagres é o nome do CD. A música que a gente mais divulga é o Advogado. Advogado. Essa primeira agora é Vive Em Mim. Isso. Vamos então? Vive Em Mim. Para vocês. Música Quanto tempo que perdi vivendo no mundo. Cada coisa que fazia era um absurdo. Antes de te conhecer era só ilusão. Agora é com Jesus eu tenho paz no coração. Briga, balada, bebedeira, nunca resolveram os problemas até que ouvi falar de Deus. Ele entrou na minha vida e tudo enfim mudou. Pra sempre agora eu vou pregar seu infinito amor. Eu lhe entreguei a minha vida e vai ser sempre assim. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu passado de miséria ele apagou. E com seu sangue lá na cruz ele me comprou. Eu lhe entreguei a minha vida e vai ser sempre assim. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu passado de miséria ele apagou. E com seu sangue lá na cruz ele me comprou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perca tempo neste mundo, faça como eu fiz. Aceite logo a Jesus Cristo e seja feliz. Você vai ver que na sua vida tudo vai mudar. Tristeza e choro em alegria Deus vai transformar. Raíla Cristina vive em mim. Agora vou mandar um recado aí para os nossos telespectadores. Aliás, para os nossos internautas que 24 horas estão conosco. Vou mandar um abraço especial para eles. Vamos lá para o pessoal de Uberaba, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Maceió, Cianorte, São Paulo, Paysandu, Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre, Salvador, China, Canadá, Polônia e Áustria. Olha o Canto Cidade no Brasil e no mundo. Obrigado aos nossos internautas que nos interagem 24 horas no ar. Mas agora você não esqueça de ligar para nós. Quando mais você ligar, você tem chance de ganhar. Vamos agora, vocês agora, é hora de ligar para nós. Quando mais ligar, mais ligar, é melhor. Agora, todo sábado e domingo, gente, nós temos aí o Canto Cidade que está na rádio online, né? Todo sábado a partir das 16 horas e domingo a partir das 11 horas. Você quer acessar? Muito fácil. www.radicidade10.net, ok? Mas agora vamos à chamadinha do Toca Aí! Oi, meu nome é Sidney, estamos aqui no Encontro de Motos. Eu tenho aí a minha Galo 74 aí, que a gente traz sempre aí para prestigiar o evento. E eu vou querer ouvir Led Zeppelin, Stereo to Heaven. E ó, toca aí, hein? Aqui toca só as melhores. Então, eu entendi que ela assim, tá vendo até aí a Jairair pando que está em cima? There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words have two meanings In a tree by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of our thoughts are misgiven And I think you can see that And it makes me wonder She does There's a feeling I get When I look to the west And my spirit is crying for leaving In my thoughts I have seen Rings of smoke through the trees And the voices of those who stand with me A-ha, a-ha, a-ha A-ha, a-ha, a-ha And it's whispered that soon If we all call it true Then the piper will lead us to reason And a new day will talk for those who stand long And the forest will echo his laughter Does anybody remember laughter? Baby, oh, and Just give it to me, give it to me, give it to me Give it to me Shoulders Shoulders But I got some good news Listen If there's a person in your head Don't be alone It's a canticidade, inovando, né? Sempre pessoas que tocam, escolham músicas boas A posição do programa vai até o centro de Maringá E o telespectador vai escolher, então A música que ele gosta E nós tocamos aqui no candidato, certo? Mas agora, na sequência, vamos com mais música Agora, Raida Cristina e a música Em Tuas Mãos Davi lançou a pedra e o gigante ele feriu Jacó lutou com o anjo e a bênção conseguiu Na cova Daniel dormiu em cima do leão E por você deu sem-se a guerra e da vitória Em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos Vitória em tuas mãos Deus hoje vence a guerra e da vitória Em tuas mãos, em tuas mãos, em tuas mãos Vitória em tuas mãos Deus hoje vence a guerra e da vitória Em tuas mãos Muito você orou Muito você pediu Chorou, se humilhou Mas nunca desistiu É grande aprovação Mas permanece em pé Como foi lá no passado Hoje Deus contigo é Davi lançou a pedra e o gigante ele feriu Jacó lutou com o anjo e a bênção conseguiu Na cova Daniel dormiu em cima do leão E por você Deus vence a guerra e da vitória Em tuas mãos Davi lançou a pedra e o gigante ele feriu Jacó lutou com o anjo e a bênção conseguiu Na cova Daniel dormiu em cima do leão E por você Deus vence a guerra e da vitória em tuas mãos Davi lançou a pedra e da vitória em tuas mãos Davi lançou a pedra e o gigante ele feriu Jacó lutou com o anjo e a bênção conseguiu Jacó lutou com o anjo e a bênção conseguiu Na cova Daniel dormiu em cima do leão E por você Deus vence a guerra e da vitória em tuas mãos Ele vence a guerra em tuas mãos E por você Deus vence a guerra e da vitória em tuas mãos Em tuas mãos Rayla, Cristina, Rayla, eu gosto de passar o seu telefone para os nossos telespectadores para shows, né? DDD44, Operadora Tim, 9840-8573 e da Oi, 8431-2629. Facebook, Rayla Cristina e a fanpage cantora Rayla Cristina. Curta lá para nós. Muito bem, o recado está dado, é basta você ligar para ela e fazer aquele show, né? Gente, eu notei que vocês estão gostando do programa, vocês estão gostando do programa? Tenho certeza. Eu também estou. Aguarde. Vamos agora para o Berço Comercial, daqui a pouco mais música no Canto Cidade. Na doutora Patrícia Mara, você cuida melhor do seu sorriso. A doutora Patrícia Mara faz endodontia, ortodontia, periodontia, cirurgia, próteses e implantes. Claramente, muito mais. A doutora Patrícia Mara atende adultos e crianças pelos convênios Prever, Receita Estadual, Ordem dos Músicos do Brasil e muitos outros. O consultor da doutora Patrícia Mara fica na Avenida São Paulo, 1110, telefone 3028-5880. Acredito que propaganda funciona não, viu? Ué, por quê? Deixa de comercial. Você acha que alguém vai comprar isso aí porque dizem que é bacana, que é isso, que é aquilo, outro? Você acha que não? Claro que não, meu irmão. Ninguém faz isso. Alô? Eu? Opa! Estou vendendo sim. Pintura? Pintura está perfeita. É, banco de couro, teto solar. Completinho. Carro está maravilhoso. Carro de madame. Carro de madame. É. Música 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 Estão de volta com Canta Cidade e com vocês, Guilherme Silva. Mas antes de ele cantar, vamos conversar voltando com Guilherme, né? Tudo bem, seu Guilherme? Bom, prazer, seu Pedro, novamente aqui no seu programa, obrigado por oportunidade. Tá vindo pra ninguém já, viu? É, segunda vez que eu vim aqui. Muito bem, Guilherme. Guilherme, você... Quem foi que você divulgou, Guilherme, a tocar violão, a cantar pros seus pais? Foi, foi, foi. Desde os 10 anos que eu toco violão, aí comecei a tocar na igreja, aí depois ali em diante comecei a tocar em churrasco, na família, churrasco com a amiga, aí foi, foi aprendendo, foi gostando, sempre gostei dos modão. Seu pai tola violão também, não? Não, meu pai não toca nada, ele nem canta, canta. Ele só incentivou você? Só incentivou. Você gostou? Se bem ou bem? Graças a Deus, graças a Deus, tô dois anos já cantando aí, tocando em frente, barzinho, lanchonete, boate, não tá chamando, tô indo. Isso é bom. E já pretende gravar algum CD? Então, ainda não tenho o CD gravado, tô gravando uma música, Cachiblen, engraçado, mas vou cantar pra vocês daqui a pouco. Então, mas logo, logo eu pretendo gravar sim, se Deus quiser, ainda esse ano. É, dois anos, né? Eu gravo. Dá tempo, né? Dá, dá sim. Mas vamos gravar uma música, então? Vamos lá. Vamos lá. Eu sou mais eu? Não adianta mais você correr atrás de mim, agora que sou mais eu, agora eu tô facinho. Andando de galux, mulherada, vem em mim. Bem feito pra você que não queria andar de bis. Não adianta mais você correr atrás de mim, agora que sou mais eu, agora eu tô facinho. Andando de galux, mulherada, vem em mim. Bem feito pra você que não queria andar de bis. Lembra quando eu queria você? Lembra quando eu amava você? Agora esqueça tudo que um dia eu te fiz, te chamar pra sair e te levar de bis. Agora que eu tô de galux, você quer namorar, agora que é, hein? Bem feito pra você que não quis me amar. Não adianta mais você correr atrás de mim, agora que sou mais eu, agora eu tô facinho. Andando de galux, mulherada, vem em mim. Bem feito pra você que não queria andar de bis. Não adianta mais você correr atrás de mim, agora que sou mais eu, agora eu tô facinho. Andando de galux, mulherada, vem em mim. Bem feito pra você que não queria andar de bis. Lembra quando eu queria você? Lembra quando eu amava você? Agora esqueça tudo que um dia eu te fiz, te chamar pra sair e te levar de bis. Agora ela vem, ó. Agora que eu tô de galux, você quer namorar, bem feito pra você que não quis me amar. Não adianta mais você correr atrás de mim, agora que sou mais eu, agora eu tô facinho. Andando de galux, mulherada, vem em mim. Bem feito pra você que não queria andar de bis. Não adianta mais você correr. Agora que sou mais eu, agora eu tô facinho. Andando de galux, mulherada, vem em mim. Bem feito pra você que não queria andar de bis. Eu sou mais eu, Guilherme Silva. Eu sou mais eu, é isso aí. Gente, vocês sabem que agora a Estância Gaúcha, olha, reformulou tudo, tá? Olha, coisa dessa, hein? O senhor João transformou, da outra coisa, tá, 10. Ambiente climatizado, o atendimento na outra 10. A Estância Gaúcha, hoje de amanhã, olha a promoção aí. Baile com a pano de estância. Mulher até as 23 horas não paga, ó. O baile começa às 22 horas, hein? Até as 23 horas a mulher está isenta. Hoje, né? Amanhã, a partir das 15 horas, tem aula de dança. É, pode ser aula de dança. E até as 23 horas, mulher paga menos, tá? Então, você vai dançar tranquilo e vai pagar menos, até as 17 horas, mulheres. Na Estância Gaúcha, ok? Mas agora, eu vou dizer a vocês que, vamos lá. Propaganda do Canto da Cidade, né? Vamos lá? Projeto Vender Mais no Canto da Cidade. Tente em contato com nossos consultores de vendas no telefone 3025-3331 ou 3225-9744. Você vai ver como se vende mais. Faça igual a Estância Gaúcha e outros funcionadores nossos, certo? Ligue lá. Ligue agora. 3025-3331 ou 385-9744. Anunciando com a cidade, você vai vender muito mais. Com certeza. Mas agora, nós temos um recado pra vocês. Quando mais você ligar, mais vai ter chance de ganhar. Ok? Mas agora, vamos... Você aqui na TV! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Don't you worry, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. Eu já fiz de tudo pra te convencer, mandei rosas vermelhas lindas pra você. Falei de amor, fiz uma canção. A lua se foi, nem vi o sol chegar, acreditei que o tempo não ia passar, foi ilusão. Se for pra eu chorar, quero chorar por ti. Por que não te esquecer, vou te esperar, vou te esperar, passe o tempo que for. Deixe bem guardado, deixe bem guardado, deixe bem guardado esse nosso amor. Amor, sei que eu te mereço. Sei que eu te mereço. Eu já fiz de tudo pra ver você voltar. E toda arrependida me dizer, amor, te quero sim. É o Cantidade, inovando toda semana. Novidades, mais novidades com nossos espectadores, com você aqui na TV. Olha, você também pode entrar na web, né? Deixar o seu comentário, ideias, veja as fotos dos artistas, dos vídeos, dos programas anteriores. Quer saber como? Você vai dar a sua ideia, dar a sua opinião. Nosso facebook.com.br. E acesse também o nosso canal no Youtube, youtube.com.br. E veja os melhores momentos do Cantidade. Cantidade, vitrine do seu artista. Mas agora, se quer, vamos agora, um recadinho lá da Mondabelle. Conheça toda a coleção da Mondabelle pelo site www.mondabelle.com.br E você que quer entrar na nossa comunidade, faça lá. É fácil. www.facebook.com.br Programa Cantacidades. Certo? Vamos agora, mas tem mais coisa. Porque aqui, é, Cantacidades também está online, né? Todos os sábados, a partir das 16 horas, você vai entrar no site da rádio, www.cantacidades10.net, né? E vai curtir lá. Aos domingos também, a partir das 11 horas, e curtir o Cantacidades uma hora lá, ok? Mas agora, vamos de música? Porque agora, é o rapaz que canta, ele vai você cantar Guilherme Silva e a música Amargurado. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor vieste a morrer Talvez com outros estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado muito sofreste O meu desejo é que vivas melhor E aí Vá com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte E siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Vá com Deus Vá com Deus Vá com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte E siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Ai, o Guilherme Silva O rapaz que canta e encanta Música muito bonita Amagurada Legal Gente, algum recado aí pra vocês? Você que quer comprar barato agora? Olha, Siva Mar E assim estão promovendo A 24ª Maringá Líquida Hoje e amanhã Hoje e sábado Horário especial Das 8 às 18 horas E domingo das 14 às 20 horas Agora é hora de aproveitar São mais de mil lojas participando Ok? Mas agora Gostaria de você passar o seu telefone Para os nossos telespectadores Para os shows Beleza Seu Pedro Quem quiser contratar Guilherme Silva Pra cantar na festa aí Cervejada Casamento Churrasco Boate Barzinho Toíno É 9875 8053 E tem do meu assessor também Blanes Ribeiro Exclusive mandar um abraço pra ele Blanes Abraça É 9955 0835 Se eu não estou enganado É isso aí Mas também pode procurar Eu lá no Facebook Lá no Twitter Todas as redes sociais Eu estou aí Guilherme Silva Já aparece eu lá já O mais bonito de Maringá Ó o caba bonito mesmo Só Deus sabe É Mas quero agradecer a participação Do Guilherme Silva Aqui no Canto Cidade E vamos agora Um breve comercial E daqui a pouco Mais música no Canto Cidade Na doutora Patrícia Mara Você cuida melhor do seu sorriso Doutora Patrícia Mara faz endodontia, ortodontia, periodontia, cirurgia, próteses e implantes Claramente muito mais A doutora Patrícia Mara atende adultos e crianças pelos convênios Prever, Receita Estadual, Ordem dos Músicos do Brasil e muitos outros O consultor da doutora Patrícia Mara fica na Avenida São Paulo 1110, o telefone 3028-5880 Música 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 Estão de volta agora com o quadro provo super legal, super especial. E hoje vamos falar sobre o Canto Cidade, todas as semanas, sempre destacando os cantores que já foram, que estão na atividade. E hoje, o quadro do Você Sabia Hoje é sobre Raul Seixas. Você sabia? Por que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Há 25 anos morreu o grande ícone da música brasileira, Raul Seixas, ou como ele mesmo gostava de se chamar, o Maluco Beleza. Raul foi o inspirador de uma geração inteira, trazendo em suas músicas um tom poético e psicodélico. Ele conquistou uma legião de fãs em todos os países. Músicas que marcaram sua estadia na terra foram Maluco Beleza, Metamorfose Ambulante, Guitarra, Cowboy Fora da Lei, entre outras, muito ouvidas até hoje. Raul fazia um protesto social de uma forma irreverente e bem-humorado, e serviu de exemplo para muitos outros artistas brasileiros. A genialidade e simplicidade do mestre Raul Seixas eram incomparáveis, e hoje ele recebe homenagens do canto da cidade. Realmente o Raul teve história, né? Esse dia eu estava vendo um programa na TV, apareceram quatro caras que andaram para imitar o Raul Seixas. E os quatro, todos eles falaram que onde vão fazer show, sempre gente lotada, acompanha, porque realmente o cara, geralmente foi cara bom, hein? Raul Seixas. E agora eu tenho um recado para vocês, gostaria de entrar na nossa comunidade, fazer parte da comunidade? É fácil! www.facebook.com.br Programa Canta Cidade, certo? E agora vamos falar sobre ecológico, vamos! As cores dão vida ao mundo E os cartuchos da Ecológica dão vida às suas cores Ecológica, inspire-se Tintas, insumos, cartuchos, tôners, ecológica, inspire-se Agora preste atenção A trilha de hoje é de Raul Seixas Que fez 25 anos de sua morte Vai relembrar um clássico de seus trabalhos O álbum Eu nasci há 10 mil anos atrás É de 1976 Com canções mais místicas E o disco traz alguns sucessos Como Meu Amigo Pedro Eu Também Vou Reclamar Além, claro, da música Que dá título ao disco Para quem gosta de Raul Nós recomendamos esse disco Beleza? Agora vamos para o sorteio? Vamos, Pedro, porque agora é a hora boa Vamos, primeiro foi o primeiro sorteio Um kit de CD dos melhores do canto da cidade Vamos ver quem vai ganhar então Um kit de CD dos melhores do canto da cidade Vamos ver, vamos ver Lucas Gonçalves do conjunto Thaís Lucas Gonçalves ganhou então Um kit de CD dos melhores do canto da cidade Vamos ver quem vai ganhar agora Uma limpeza bucal da doutora Patrícia Uma limpeza bucal da doutora Patrícia Telefone era 3028-5880 A limpeza bucal Vamos ver Sidney Bispo da Silva de Horizona Ganhou então a limpeza bucal da doutora Patrícia Vamos ver quem vai ganhar o relógio da Gouveia Meu amigo Daito Vamos ver Meu amigo Daito Sempre ali Se tomar um café tem um conselho, Daito Faz tempo que ainda não toma café Vamos ver então Como é que é o meu relógio do Daito Lá da Gouveia Ivone da Silva do Jari Novo Horizonte Dona Ivone doou então O relógio da Gouveia do meu amigo Daito Gente, o que é bom dura pouco, né? Já terminou o programa Você viu o que é? É uma coisa boa assim mesmo Nós dizer a vocês que Agradecer os nossos câmeras que estão trabalhando aí O Sigoli, toda a equipe aí Obrigado por essa participação Esse esforço maravilhoso Essa equipe, né? E nós, patrocinadores Nós, patrocinadores Que sempre está conosco Obrigado a vocês Sem vocês nós não seríamos nada E fique com Deus E curta mais agora a matéria Sobre carros antigos É isso aí, galera Estamos aqui no oitavo encontro regional De carros antigos de Maringá A intenção é mostrar um pouco Do que Maringá tem E a região de Maringá E nós temos hoje também Pessoal de Minas Pessoal de São Paulo Pessoal da região Do Paraná Pessoal de Campo Largo Pessoal de Foz do Iguaçu Então, na realidade Nós já estamos O intuito do clube é trazer mais informações Tirar alguns carros que estariam condenados a desaparecerem de circulação Que são principalmente os carros dos anos 50, 60 E nós temos um exemplo aqui Um Impala 1960 Que foi encontrado num fundo de quintal Abandonado Levou oito anos restaurando E vocês podem vê-lo aqui hoje Impecável Como se tivesse saído da agência hoje É isso aí galera Estamos aqui na frente Da paixão nacional do brasileiro Que na verdade Nasceu na Alemanha E uma curiosidade Para acrescentar aqui Sobre esses Fusca E a Kombi É que eles foram desenhados Redesenhados por quem? Nada mais que Hitler Acredita nisso? Hitler redesenhou o modelo do Fusca Que é esses modelos aqui Que fazem sucesso Há muitas décadas Beleza? Então mostra aí pro pessoal de casa aí Brunão As imagens desses Fusca Maravilhosas Recuperados E antigos aqui Mostra lá O pessoal de casa também Quer saber A minha curiosidade também É Aqui no encontro O pessoal pode estar vindo também Está comprando algum carro expositor Ou não? Fala Esclare essa dúvida Para o pessoal de casa Na realidade O clube não promove A compra e venda O que acontece É que na inscrição É colocado Na papeleta que é colocada no carro Se a pessoa tem a intenção De vender ou não Se ele tem a intenção De vender É colocado um número de telefone Para entrar em contato Mas o clube Não é esse o intuito do clube Mas só que o clube Deixa essa possibilidade É isso aí galera E aqui no encontro De carros antigos Também tem motos antigas E agora eu vou mostrar A evolução do Sete Galos Curte aí É isso aí galera Estamos aqui também Para falar sobre esse opala Pretão aqui Do proprietário O nome Sandro É isso? Isso Sandro Fala do seu opala Que ano que ele é Quantos você comprou ele E quanto você gastou Para restaurar ele Fala para nós a história Um pouquinho dele Cara Esse opala É um opala Gran Luxo Ano 1972 Seis cilindros Original Eu comprei ele Há mais ou menos Oito anos Paguei na faixa De 15 mil E gastei uns 20 mil reais Para deixar do jeito Que eu queria É isso aí galera Então você vê Paixão Não tem preço Não tem limite E fala uma coisa Santo Ele está à venda Ou não? É seu mesmo E você não vende para ninguém? Não, não Não está à venda Porque Vamos dizer Se a pessoa mandar Para mim um valor Eu vou dar risada No valor que ele mandou E se eu pedir o valor Que eu quero Quem vai rir é esse Então é um carro Que não é para negócio É isso aí galera Você ficou com inveja dele? Então pode morrer de inveja Que é o carro exclusivo dele Então depois a gente Conferir mais carros bacanas Aqui Vamos lá Me explica uma coisa No Brasil Hoje é bem difundido Esses eventos Como é os Estados Unidos Ou ainda tem alguma restrição Só algumas cidades promovem Esses eventos Não Na realidade Uma grande parte Das cidades do Brasil Tem o seu clube Do Carrantino O que acontece É que Está sendo divulgado As redes sociais Divulgam bastante Então as informações Elas chegam muito mais facilmente Do que chegavam no passado Já é antigo isso Tanto que existe Lei específica É considerado um carro antigo Um carro que tem Mais de 30 anos De fabricação Existe até O histórico Da placa preta Então a placa preta O carro tem que ter Pelo menos 80% De originalidade Ele pode circular Com a certificação Da placa preta Com os itens de segurança Que ele tinha na época Então ele não precisa Hoje Se adequar A atualização Do Denatran Então é um Vamos dizer São ganhos Que foram Acontecendo E que estimula Daí O antigo mobilista A restaurar o seu carro Do Denatran A programação do Clube do Carro Antigo para o evento anual Ela é todo penúltimo final de semana do mês de agosto O ano que vem será no dia 22 e 23 de agosto Então fica o pessoal de casa convidado a estarem conosco no próximo ano É isso aí galera, convidadíssimo para estar aqui no próximo ano Nesse evento que foi muito bacana e cheio de carro bacana para vocês estarem vendo também, beleza? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho